Faltou dois minutos Falta Falta em cima do Neymar Agora vai todo mundo lá pra dentro Todo mundo pra dentro da área Busquets Volta na frente Messi Olha o Messi Falta nele Falta do Neymar Cartão E agora do Neymar na área E agora do Neymar na área Torcedor do Barcelona não acredita Não acredita que isso possa estar acontecendo A chance é real Ela existe O impossível no último momento Acontece o que eles têm na área Que coisa de maluco Que coisa de maluco O Barcelona dentro do sexto gol Em cima de uma área Vamos ver O Alô na refonte O torço do árbitro Frior el Neves Levantou Em curta Antes de uma altura no remoto Quase perde Quase perde O Keist pega O Atlante O Alô na direita Muita senhora O Atlante Resistiu O Alô na direita Resistiu Quatro da dentro da vantagem Não Vai parar o lance lá E o Keist tem que vai voltar pra área O que aconteceu, meu Deus do céu?